Bangkok, 1974. Hotel Sia. No dia 5 de maio, o gerente do hotel interditou o quarto 348, que estaria mal assombrado. Dois caçadores de fantasmas começaram a investigar o caso. Se o gerente soubesse o que realmente acontecia no quarto 348. Como a gente sabe disso? A gente sabe tudo sobre hotéis. Hotel Trivago. Hotel Trivago.